Música Alô amiga, alô amigo, ligado aqui no canal 1 mil por hora com Rodrigo Matar Estamos de volta com mais um vídeo inédito nesta terça-feira E você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever no canal E também fazer parte do clube de membros pagando a partir de 2,99 E ajudando este canal a crescer Faça com que o algoritmo do Youtube nos reconheça Quanto mais visibilidade, mais 1 mil por hora pode ganhar inscritos E mais a gente pode faturar também aqui com a participação de todos vocês Meu muito obrigado desde já a você que está assistindo este vídeo neste momento da exibição E a você que vai assistir não só este vídeo como também grande parte do conteúdo Tem TBT, tem as lives, tem a série Minis com história que nós devemos voltar Memória Motor também vamos voltar Tem muita coisa que a gente vai fazer Vai ter um papo de esquina É, a gente vai trazer novidades aqui para o canal E vamos lá, vamos que vamos Porque a gente não pode parar E quem não está parando é a Fórmula 1 Que vislumbra novas montadoras para o futuro da categoria máxima E olha que quem chega chegando é finalmente aquela montadora que todo mundo queria ver Que muita gente especulou durante tanto tempo Muita gente perguntou Quando será que a Volkswagen vai entrar na Fórmula 1? Pois a resposta foi dada O CEO Abbott disse em entrevista à Associated Press e à Reuters Confirmou que a montadora de Wolfsburg chega finalmente à Fórmula 1 com duas de suas subsidiárias E logo quais? Audi e Porsche entrarão na categoria máxima a partir de 2026 Isso é uma amostra do seguinte Primeiro da grandíssima visibilidade que a Fórmula 1 ainda tem dentro do cenário do automobilismo mundial A gente sabe que a gênese da Audi e da Porsche Especialmente mais da Porsche do que da Audi, podemos dizer assim São as provas de longa duração A Porsche é a maior vencedora das 24 horas de Le Mans com 19 triunfos E a Audi não fica muito atrás São 32 vitórias só das duas Se vocês contarem a Bentley vencendo Em 90 edições, já que a 90ª vai ser disputada esse ano de 2022 São 33 vitórias das marcas do grupo Volkswagen Vejam a importância de Audi e Porsche para o cenário do motorsport mundial A Audi, que está presente também no Rally Com um veículo elétrico Que tem clientes de Gran Turismo E que vem para o mundo da Fórmula 1 Junto a Porsche, que já lá esteve Dos anos 60 E depois como fornecedor de motores Com o financiamento do grupo Technics da Vanguard, Mansur Oyer Que era sócio da McLaren Projeto de Hans Mesger E depois foi reaproveitado fundindo os blocos do motor V6 turbo Para fazer o motor V12 aspirado Que foi um fracasso na equipe Footwork em 1991 Mas passado muito tempo 35 anos se passarão Desde a última incursão de uma subsidiária do grupo Volkswagen Como fornecedor de motor Para o que será agora uma nova história Como montadora E é tudo pensado Primeiro pela visibilidade da Fórmula 1 Que a gente não pode negar que existe Segundo pela gênese de Audi e Porsche Como montadoras inclusas no motorsport Há mais de meio século A Audi inclusive muito mais Por conta da Auto Union Mas a Porsche Desde a sua fundação E também com 911 Com todos os modelos Os protótipos 917 918 910 906 956 962 E por aí vai 919 Hybrid E agora o novo LMD8 E a consequente saída Do investimento na Fórmula E Dos carros e veículos elétricos Primeiro a Audi saiu e vai sair a Porsche E agora a chegada A Fórmula 1 Dentro de uma nova proposta de regulamento Que entra em vigor A partir exatamente de 26 Quando a Fórmula 1 adota Os motores com apenas um sistema híbrido Que deixará de haver Aquela unidade de potência Com dois sistemas híbridos Deverá ser um carro mais leve Para o próximo regulamento técnico Motores com uma outra configuração mecânica Com mais potência E aí os combustíveis sintéticos Os combustíveis reutilizáveis Reaproveitáveis Renováveis E esses combustíveis sintéticos Começam a ser introduzidos Pouco a pouco no motorsport Já começaram no WEC Com a Total Energy Fazendo esse combustível A base de bioetanol Para as equipes que disputam O Campeonato Mundial de Endurança Deste ano e para os próximos Porque a ideia É manter a sustentabilidade Do esporte motor Evitar que haja emissão de poluentes E um uso cada vez menor De combustíveis fósseis E até 2050 Fazer com que o automobilismo Continue com a emissão zero Eu acredito Como um entusiasta do automobilismo Que sou desde criança Que dá para partilhar Um mundo em que existam ainda Carros movidos a combustíveis Não a combustíveis fósseis Mas a combustíveis sintéticos E também os veículos elétricos Que inclusive Serão Grande Maioria No mercado europeu Muito em breve Segundo políticas Ecológicas De alguns países Inclusive da própria Alemanha A própria Alemanha Prevê a emissão zero De veículos A partir de 2030 Ou seja O futuro não é muito distante É logo ali Já dizia Fernando Vanut É daqui a oito anos Mas até lá Audi e Porsche Poderão fazer o investimento Direcionar o investimento Para a Fórmula 1 Agora A pergunta é Audi e Porsche Vão absorver estruturas existentes Ou vão partir do zero? Do jeito que são os alemães É bem capaz De eles saírem do zero Com pelo menos Uma das duas equipes E eu aposto Que essa equipe Vai ser Audi Porque Ao que tudo indica A Porsche Pode absorver E não ficarei surpreso Se isso acontecer Uma das estruturas Da Red Bull Ou comprar A McLaren Ou pegar A Williams Ou a Alfa Romeo Salber Nunca se sabe O futuro É que nos vai Mostrar Qual vai ser o caminho A ser direcionado E as cartas Estão na mesa As possibilidades existem Mas que é legal Ver a Fórmula 1 Ganhando montadoras É Porque vejam só Na atual conjuntura Nós temos apenas três A Renault A Ferrari E a Mercedes A Red Bull Não conta Embora ela tenha herdado Toda a expertise Da Honda Mas a Red Bull Não é uma montadora Por excelência Audi e Porsche São E ainda vem E ainda vem Provavelmente Tomara que a FIA Aceite Andretti Então Três equipes Novas para o radar Da Fórmula 1 Uma Fórmula 1 Carente de novas estruturas Que há muito tempo Sobrevive Com dez equipes Com dez equipes E vinte carros Quanto mais equipe Melhor Quanto mais carro Melhor Quanto mais competitividade Melhor Então Bola dentro Da Volkswagen Em trazer a Audi E a Porsche Para a Fórmula 1 Dentro da nova premissa De regulamento técnico Eu acho que não podia ter sido Uma escolha Mais feliz E eu torço Para que o Volkswagen Autogrupe Não sacrifique Os programas de motorsport Da marca Em outros campeonatos No WEC Por exemplo A Porsche Vem com o projeto LMD8 Que é um projeto Muito menos custoso Do que o 919 Hybrid Que é considerado O carro de corrida Mais complexo Jamais construído E tomara que a Audi Não perca o Elan Do Rally Dakar Já que ela fez O seu E-Tron O seu Jeep Que foi conduzido Por Carlos Sainz Por Mathias Ekstrom E por Stefano Peterhansel Que estreou Ganhando especiais Que seja um incentivo Para que a Audi Continue com o seu Programa de elétricos Do Rally Dakar Que venha um investimento No Xtreme E Que venha Investimento em Gran Turismo Da própria Porsche Da Audi Nos programas de GT3 Que sigam Havendo equipes clientes Mas que não se esqueça De que A grande categoria Do autobus É minha Fórmula 1 Então a Volkswagen Está acertando No milhar No momento em que A Fórmula 1 Precisa De gente nova Vem gente de peso Vem gente grande E creiam Os alemães Não vão entrar Nessa brincadeira Para perder não A Mercedes Que se cuide A Renault Que se cuide E a Ferrari Que se cuide também E também Evidentemente A Red Bull Isso se a Red Bull Não se desfizer De uma de suas estruturas Da própria Red Bull Ou Da Alfa Tauri Que poderão ser usadas Ou uma ou outra Para fazer uma parceria Com uma das montadoras Tem muita gente Dizendo que a Porsche Ou a Audi Vão fazer isso aí Ou que podem absorver Duas estruturas existentes O que seria péssimo Mas De todo modo Você Bater na porta Dilma lá Como fez o Flávio Gomes Falando na live dele ontem Oi, tudo bem? McLaren Eu sou a Porsche Quero propor uma parceria E McLaren Porsche tem história A Audi Entrar Como parceira Da Red Bull Também Por que não? São Conjecturas São visões Mas ao mesmo tempo A gente fica muito feliz Por ver que Finalmente O sonho De muitos Se realiza E o futuro É logo ali Desculpem o chavão Desculpem o lugar comum Mas a gente fica muito entusiasmado Porque Amamos esse esporte Trabalhamos com ele Vivemos E dependemos dele E quanto mais a gente Observa Que as montadoras Estão interessadas Em investir no automobilismo Nós ficamos muito felizes É claro que tem As contrapartidas Tem a Suzuki Ruendo a corda Na MotoGP Mas por outro lado Quando você vê Os quatro argólicos De Ingolstadt E o cavalinho E o empinado De Stuttgart Chegando na Fórmula 1 Daqui a quatro anos Ou menos Olha gente É pra nós ficarmos Muito satisfeitos Então que venha 2026 É claro que vem 23 O campeonato de 22 Não terminou Vai vir 24 Mas vai vir 25 E aí Nesse período É que Nós saberemos Como Audi Porsche E o grupo Volkswagen Vão encarar Esse negócio Como elas vão investir O que vai acontecer De verdade Como vai ser A performance E o que eles vão Trazer em termos De estrutura Para essas organizações E estão falando Já que Ambas as equipes Vão ter pilotos alemães Tá Podem querer ter pilotos alemães Mas quem Mick Schumacher Mick Schumacher É uma possibilidade Até porque Carlos Sanz Está mostrando Que tem nível Para permanecer Na Ferrari Por longo período E acho que o Schumacher Em pouco tempo Vai ser considerado Descartável Pelos lados De Maranello O sobrenome Não vai segurar ele Para ir Seguir os passos Do pai não E nem na Haas Tá dando conta Esse ano não O alemãozinho O Schumacher Tá tendo dificuldades Agora tem que vir Outros nomes Será que o Pascal Verlein Vai ser Cotado Para voltar A categoria Nico Huckenberg Já veterano Difícil Mas não impossível Nico Müller Saindo do Endurance Indo para Fórmula 1 Nunca se sabe Mas os alemães É que Tem as cartas E Todo jogo Está aí jogado Para que a gente Tenha Uma entrada Sensacional Do Volkswagen Autogrupo Na Fórmula 1 A estreia da Audi E o retorno Da Porsche A categoria máxima É isso aí gente Que legal Ver essas montadoras De volta Em grande estilo A uma categoria Tão impactante Tão relevante Quanto a Fórmula 1 Ainda mais Na véspera do GP de Miami De também Negócios certamente Serão feitos Pelo Liberty Media Com vistas ao futuro Da principal categoria Do automismo mundial E eu te convido No fim desse vídeo Agora né Para acompanhar conosco Às 9 horas da noite Uma live Com o meu amigo Fred Sabino Jornalista do grupo Bandeirantes de comunicação Que vai ter trabalho Muito nesse final de semana Com o GP de Miami Treinos Classificação E corrida Tudo vocês vão assistir Na tela do Bando Esportes Também Da Band Com o Sérgio Maurício Com o Reginaldo Leme Grande elenco Reginaldo que vai estar lá em Miami Acompanhando a inédita corrida Na Flórida O 12º circuito americano Na história de 73 temporadas Da Fórmula 1 É isso gente Voltamos com mais Com live Mais tarde E mais conteúdo inédito Durante toda essa semana Aqui no A Mil Por Hora Com o Rodrigo Batá Combinado? Um abraço Até a próxima Tchau, tchau